Salve, salve família, aperte o start! Voltamos com o New Super Mario Brasil Deluxe! Mundo da Estrela, Estrada Super Estrela. Bora? Bora. Beleza, galera. Vamos lá, gente. Bora. Fase... Vai logo. Vamos embora. Mais atenção, hein? Cuidado porque tem umas pegadinhas. Ok. É uma fase que não é estável. Nossa, a Montanha-Russa ainda grita. Cuidado com a queda. Cuidado com os obstáculos. Primeira moeda. Beleza. Está chegando o item. Isso. Vai ter estrelinha. Opa. Nossa, que estrelinha que eu fiz. Eu nem vi. Obrigado. Estou de volta. Isso. Morre de novo. Não, não. E aí, quando eu tiver que dar esses pulos, não é nada. Ops. Vai vir prêmio aí. Vai, você está de pichete. Falei que valeria a pena. Ok, ok. Estou de volta. Ah, meu Deus. Peguei. Puts. Continua. Estamos juntos. Vocês viram, né? Só deixou na mão. Quantas vezes morreu? Três? Quatro? Obrigado por você ter passado a fase para mim, Toadette. Estou te dando uma chance de você brilhar. Quer ir? Tem lá? Vamos. Ó, não pode pegar o... O Bowser. Fica de olho. Ah, já perdi. Só tem Bowser. Calma que eu estou de olho. Segundo e terceiro. Eu fiz muito passando de fase. Segundo. Pronto. Né? Uhum. Gente, uma daquelas fases foram feitas para serem jogadas sozinha. Pois é. Por isso eu estou aqui voando solo com a Toadette. Com dois jogadores, ó. A gente percebeu que não rola. E uma das coisas que te ajudam aqui, acho que são obrigatórias quase, é você estar aqui de Tanuki. Mais um pesadinho. Mais um pesadinho. Outro pesadinho aqui. Vou dar rápido essas tatábulas aqui. Muito tenso. Muito tenso. Muito tenso aqui. Muito tenso aqui. Aí. Aqui é treta, ó. Jesus. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que eu fiz essa frase. Gente, é muito difícil. A gente tentou várias vezes com dois. E uma terceira jogando sozinho. É. Conseguiu. Pelo amor de Deus Você escorrega, cai, mata outro É, não, é um horror Joga o outro pra fora Deixa eu mudar o personagem, mudar os jogadores e comandos Agora vamos voltar a ser dois É, ufa E vamos fazer Fica com a tua death Eu vou demais Vamos lá Deixa eu já salvar Ah, aperta o menu Você que tá com o controle 1 agora Aperta pra... Põe no guardar porque eu não quero correr risco não Que fase trabalhosa, pelo amor de Deus Essa daqui, ó Melhor... É Vai de um mesmo que dá certo Aqui? Não, agora já tá certo Aperta o B Pra você botar e agora seleciona a próxima fase Que é Foge da bocarra Beleza, galera, vambora Vamos nessa, que hora é essa Cuidado aqui Tenta pegar item Esse bicho aqui vai ficar assombrando a gente Eu ia ter pego fogo É Agora já foi Beleza Você matou com fogo, tá bom? Ó, aqui tem uma pichete Mas não é tão útil Quanto o fogo Ai Pequenininho Beleza Matou, vambora Pra mim é pichete Não adianta A gente vai ter que tentar entrar Ai, morri Beleza Fiz uma boa limpa aí Cuida Ah, não deu? Tudo bem Já jogou Aí Vambora Ai, nossa Tô chegando Será que tem item? Ai, se tiver Você tomou item Oh, que bom Pegou fogo Peguei Ah, eu já perdi o fogo Nossa, como eu sou idiota Beleza Pelo menos vamos tentar pegar Essa segunda moeda aqui Peguei O urxinho já me matou Agora eu vou precisar Desse peixe chato aqui Pra poder lidar Com esses peixes menores Que tal se você viesse pra cá Isso aí, ó Morri, mas pelo menos Você consegue nadar por cima Aí, ó Ele criou um buraco Tô tentando chegar Cheguei Opa Correr Vamos correr Será que ali tem algum item Interessante Ah, que bom Vambora Beleza Matou e matou bem Cuidado com esses peixes aqui Eles perseguem a gente, ó Isso Ótimo Pega que eu entro aqui no cano Isso Vai embora Vai embora Vai embora Já fui Muito bom Gostaram da técnica? Vai embora Vai embora É assim Uma mão lava a outra Olha aí, ó Se você quiser conseguir Aí, ó Será que a gente consegue? Ah, queria ter que pegar uma vida no meu Mas tá bom Gostaram? Pega que eu corro Tem que aproveitar as vantagens De se jogar co-op Jesus Não é só desvantagens É, olha aí Ai, ai Vamos salvar Vamos Três fases O outro É o R Não, é o mais Vai no guardar Pronto E tá feito Legal Ufa Ufa Difícil E aí, galera Vocês gostaram? A gente espera que sim Vocês estão gostando Não esqueçam de deixar uma super curtidinha Comente E inscreva-se no canal Caso você ainda não seja inscrito Compartilhe o vídeo Adicione sobre tudo Deixando aquele abração pra vocês Até o próximo vídeo De New Mario Bros E o Deluxe É isso aí, gente Tchau, tchau Tchau